Olá amigos, tudo bem? Fora de casa, dá pra ver que eu não tô no estúdio, né? Mas passando aqui pra deixar o vídeo da semana, escolhi um tema bastante interessante, que é cidadania. Você sabe o que é cidadania? Sabe o que é ser cidadão? Teoricamente, ser cidadão é exercer seus direitos políticos, principalmente. É direito de votar, é direito de ter participação política, se manifestar politicamente, se candidatar, mas também ter direitos civis, ter direito a emprego, direito a moradia, direito à educação. Hoje em dia isso é uma coisa, quase que uma realidade, mas ainda não é uma realidade plena. A cidadania não é uma coisa plena, mas nem sempre foi assim. Quando foi que começou essa história de cidadania? Se começou a falar em cidadania ainda na Grécia Antiga. Isso mais ou menos por volta do ano 4000 antes de Cristo, acredite. Lá nas polis gregas, a gente já pode falar sobre a organização política das cidades gregas, das polis gregas, que era diferente das cidades da Antiguidade Oriental. Os gregos decidiam tudo em assembleias, na chamada eclésia, eles debatiam as coisas, nada vinha de cima pra baixo. Os governantes, os reis, os monarcas, não impunham as suas leis. Então tudo era debatido, era votado em assembleias públicas. Então todos os cidadãos podiam participar. Mas quem era cidadão na Grécia Antiga? Nem todo mundo era. Na verdade, uma pequena parte da população era cidadã. Veja bem o caso de Atenas, que é considerada como o berço da democracia. Ali só participavam cidadãos atenienses, nascidos em Atenas, filhos de pai e mãe atenienses, estrangeiros que vivessem em Atenas ficavam de fora, mulheres ficavam de fora, escravos, naturalmente, ficavam de fora também. Então, apesar da coisa ser debatida, toda a jurisprudência, todas as leis, todas as decisões do Estado, elas serem votadas em praça pública, a coisa ainda era muito restrita, a cidadania era muito limitada. Com o tempo, a coisa evoluiu. Agora, o que aconteceu posteriormente? A gente entra na Idade Média. O que a gente chama de Idade Média é o período posterior ao ano 476 d.C. Mudou muita coisa? Não mudou muita coisa. Por quê? Porque na Idade Média, o poder político, o direito à cidadania, naturalmente, ficava nas mãos da nobreza, da aristocracia, de condes, doques, varões, e também do clero, porque a Igreja Católica tinha um grande poder, nós sabemos disso, na Idade Média. Não era só um poder espiritual, era um poder secular, era um poder material, era um poder político. Então, o direito à cidadania, ele continuou sendo muito restrito, muito limitado. Aí, a gente entra na Idade Moderna, a partir do século XV, oficialmente, a partir de 1453, quando a gente tem a queda de Constantinopla, início da Idade Moderna. Mudou muita coisa? Não mudou muito, não, gente. Não mudou muito, por quê? Foi o período em que houve a formação dos chamados Estados Modernos Absolutistas da Europa, as chamadas Monarquias Nacionais Absolutistas. Então, o que aconteceu? O poder político era muito centralizado, os monarcas tinham um poder total, eles, inclusive, conseguiam controlar toda a nobreza, e o direito de participação política, a cidadania continuou sendo muito restrita. Aí, a gente tem uma pequena diferença, porque a própria nobreza, eventualmente, se articulava contra o rei. E havia uma classe, em extensão, que era a burguesia. A burguesia, que era uma classe que deu origem ao capitalismo, uma classe dedicada à atividade bancária, uma classe dedicada ao comércio, que também reivindicava espaço político. Evidentemente, reivindicava o quê? Cidadania, direito à cidadania. Mas, a grande virada, na verdade, aconteceu no final do século XVIII. Por que no final do século XVIII? É quando a gente tem as revoluções liberais burguesas na Europa, com destaque, naturalmente, para as revoluções inglesas, Revolução Puritana, Revolução Gluriosa, e a Grande Revolução Francesa, em 1789. Ali, foi dado um grande passo em relação à questão da cidadania. A burguesia liberal francesa, que capitaneou o processo revolucionário, evidentemente, contando com a adesão do proletariado urbano e da massa camponesa francesa, ela conseguiu que fosse publicada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que a gente pode considerar como o grande embrião da cidadania em termos universais. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que não era tão plena também, porque deixou as mulheres de fora, as mulheres tiveram que lutar por isso, serviu de modelo, serviu como um modelo para o que iria acontecer na Idade Contemporânea. A Revolução Francesa marcou o início da Idade Contemporânea. O grande passo, o passo definitivo, ou quase definitivo, se deu em 1948, aí já no século XX, com a publicação da Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU, pela Organização das Nações Unidas. Ali a gente teve uma espécie de consolidação da questão da cidadania, porque essa declaração coloca não apenas os direitos políticos, mas também os direitos humanos, direito à liberdade, direito à organização política, direito ao emprego, à alimentação, aborda a questão dos idosos, das crianças, enfim. Essa declaração de 1948, a ONU foi um grande passo no sentido de consolidar a questão da cidadania em termos mundiais. Mas é claro que ainda há muita coisa a ser feita. A gente sabe que tem muitos países que não respeitam a questão da cidadania. É por questões políticas, por questão de fundamentalismo religioso. A gente mesmo vive num país, que é o Brasil, onde existem muitos cidadãos de papel, como se diz, né? A cidadania dele está no papel, mas não está efetivamente na realidade. Muita gente que não tem direito ao emprego, não tem direito à educação, não tem direito à segurança, não tem direito à alimentação, enfim. Ainda há muita coisa a ser feita. Tá bom? Um grande beijo para vocês, um bom 2023, e a gente possa continuar junto aqui. Um abraço, polis, para vocês e até a próxima.